Eu queria saber quem foi que falou tanta barbaridade Disse que a cachaça curava a saudade Assim, contra o cara que inventou essa conversa fiada Juro que iria quebrar na poada Ouvi tantos conselhos dizendo que tudo isso ia mudar E bebendo piadeira passa Mas não adiantou, quanto mais tô bebendo Mais eu tô lembrando, rodando nos bares, só me embriagando Ai, 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 ai E quem foi que falou que se a gente beber a tristeza para Eu já bebi um monte essa dor que não sara E quem foi que falou que se eu ir pro boteco eu esqueço do mundo Eu já tô dentro do litro e ainda lembro de tudo E quem foi que falou que se a gente beber a tristeza para Eu já bebi um monte essa dor que não sara E quem foi que falou que se eu ir pro boteco eu esqueço do mundo Eu já tô dentro do litro e ainda lembro de tudo E quem foi que falou Teu timbre me lembra muito o Jades e Jadson, esse pessoal do sertanejo Vou me obrigar a perguntar quais são as suas principais referências Você falou tudo então, sou fã dos caras demais, Jades e Jadson Bruno Barreto, o pessoal fala que lembra bastante também Sou fã desse pessoal aí Faz quanto tempo você tá no meio da música já? A gente tá trabalhando faz dois anos já Mexendo aí devagarinho, então... Bacana É, você sempre foi carreira solo, você fazia dupla com alguém antes? Sempre solo, sempre solo Soca barzinho, você faz show, como é que funciona a tua geração? A gente tá fazendo de tudo Fazendo show, faz barzinho, quando tem também No começo do programa você falou que estão trabalhando em Serenovo também Conta um pouquinho pra gente desse novo projeto Não, a gente tá gravando lá em Londrina Estão fazendo um trabalho novo aí Acho que mais um mês aí que tá pronto Aí vamos lançar Tem como fazer uma palhinha de alguma coisa agora em Serenovo? Vou fazer assim, ó Vou fazer só o refrãozinho? Pode ser Se você quer pegar da bruta, tome Se quer levar da fã na bunda, tome Eu vou puxando seu cabelo, safadeza o dia inteiro Tome, tome, tome Dá uma palhinha pro pessoal E aí Então as músicas são um trabalho autoral? São um trabalho de alguém? É regravação? Como é que é? Essa é minha também A outra que eu cantei é minha e essa aqui também Daí a gente tem outras aí que é o pessoal que tá colaborando com a gente também Outros compositores juntos aí Estamos trabalhando, fazendo um trabalho bem legal Tem mais certo que o primeiro salê também? Vamos fazer assim? Vamos fazer uma música romântica? Sofrendo por amor Era tão bom Quando me chamava de amor Quando me aquecia em teu calor E mesmo te amando eu não te dei valor Foi atrás de aventuras Cometi tanta loucura Só que quando eu quis voltar Veio a tortura Você me avisou, eu não quis ouvir Disse pra pensar, vem antes de sair Eu cabeça dura, te virei as costas e deixei pra trás Nem considero o que a gente viveu Você foi só minha e eu não fui só seu Hoje eu pago o preço Tô sofrendo tudo o que você sofreu E a saudade que eu nunca imaginei sentir Eu tô sentindo falta de você Aqui Show de bola, Elias Parabéns pelo meu trabalho Quero saber, você tem algum evento agendado aqui pela região nos próximos dias? Aqui por enquanto não A gente tá trabalhando mais lá no norte, né? Maringado, a gente tá trabalhando nessa região agora Mas já fizemos alguns eventos aqui, né? Mas o empresário quer te contratar Encontra pelo Facebook, telefone, como que faz? Aqui no Facebook tá mais fácil de encontrar, né? Como que encontra lá? www.eliascampus.com.br Só acessar lá que tem todas as informações lá Show de bola E telefone, vamos passar o telefone pra contato também? O telefone não sei de cabeça, tá no CD ali Se ajuda aqui, é o 4936442876 Ou 49991021142 Esses dois, né? Então o pessoal pode estar entrando em contato aí com o Elias Um cara bacana, show de bola Olha, o nosso programa tá encerrando por aqui Mas eu vou deixar mais música com vocês com o Elias Campos A gente volta às 7h10 da noite E na sequência vem os destaques policiais Então tchau, Beltrão, boa tarde a todos E o que fazer? Essa noite pega de repente Bagunça, maltrata o coração da gente Sem a gente perceber E o que fazer? Se o amor é salafrário Depois que ele chega faz a gente de otário Eu não consigo entender Vamos fazer então do Jardim 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 J Senti saudade sua, quase não reconheci, e até assustei, e o copo eu deixei cair na minha mão.